As férias escolares de julho, a cidade registrando temperatura bem acima dos 30 graus e uma baixa umidade relativa do ar, a opção é se refrescar no Rio Balsas. Tudo isso contribuiu para deixar o movimento de banhistas ainda maior. Beira Rio lotada e não foi só nos finais de semana. No final de semana, atrações de bandas locais e DJs comandando o som para animar ainda mais quem visita Beira Rio. Um convite a mais para os balsenses e deixando ainda mais a Beira Rio lotada. Com o objetivo de garantir segurança a turistas e balsenses no Verão Balsas, as forças de segurança composta pela Polícia Militar, Guarda Municipal, Departamento Municipal de Trânsito, Corpo de Bombeiros e Marinha reforçaram os trabalhos ostensivos e preventivos, contribuindo para a tranquilidade da população e inibindo possíveis delitos. Após o término do Verão Balsas, o comando da Polícia Militar fez uma avaliação dos trabalhos da Força de Segurança e diz que essa foi uma temporada em que as pessoas tinham a certeza da presença das Forças de Segurança. Uma avaliação positiva de agradecimento às Forças de Segurança que planejaram, prepararam e executaram realmente o policiamento com aquilo que nós tínhamos realizado há três meses atrás. Então é aquilo que nós fomentamos. Toda vez que nós planejamos, nós recebemos resultados aceitáveis. Praticamente, condução zero ali na orla em que a Polícia Militar estava presente, Guarda Municipal presente, Departamento Municipal presente, Forças de Segurança presentes, Segurança Privada presente, Bombeiro Militar e Bombeiro Civil presente. Então todas as Forças de Segurança presentes para dar uma sensação de segurança. Tivemos a certeza da segurança das Forças ali em prol da sociedade e dos visitantes que estavam ali brincando. Queremos agradecer à sociedade pela compreensão das abordagens, a pessoa, veículo e edificações, para que nós pudéssemos realmente fazer o filtro estabilizar ali as pessoas que são cidadãos de bem e as pessoas que iam buscar ali uma oportunidade de cometer um delito.